Back up! Oh no! Mas isso não é uma torta! Ah! O que você vê? Isso parece ruim! Ah! E o que? O que deu pra tirar foi... Ouch! That hurts! Ah! O que você está falando com o flops? Back up! Shoo shoo! Ta-da! Ok! Ooh! A liga de flops! Oh! Eu acho que ficou com o flops! Ouch! O que é isso? O que é isso? Isso é o que eu vou fazer. Vamos lá. Ok. Isso é muito ruim. O que é isso? Isso é muito ruim. Olha só. Essa é muito ruim. O que é isso? O que é isso? Acha? 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 O que é isso? Acha? 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 Tá, ela só botar assim. Aouch! Dere! This is so close. This is working to the Mr. Pate. Aouch! Dere! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?